O MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, apresentou a prefeitos de todo o país ações desempenhadas pela pasta nas áreas de urbanização, habitação e saneamento básico. As palestras fizeram parte do primeiro dia da Marcha Nacional dos Prefeitos, que ocorre até quinta-feira, dia 28, em Brasília. Nesta terça-feira, o ministro Daniel Ferreira participa da abertura oficial do evento às 9h. Além disso, representantes do MDR apresentarão ações e programas da pasta na área de proteção e defesa civil. Na área de urbanização, a Secretária Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Sandra Holanda, destacou o lançamento da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Legenda Adriana Zanotto